Enquanto o Baraunas teve uma semana para trabalhar para o Potiba, o Potiguar recomeça os trabalhos para o clássico após vencer a portuguesa. Cada um dos três jogos restantes são como finais, já que o Potiguar luta pelo título do segundo turno, sem falar no ingrediente natural que é um clássico. As vitórias recentes mostraram que o Potiguar acordou no campeonato. O título do segundo turno não é objetivo fácil, mas a matemática mostra que não dá para desistir. Em uma rodada de clássicos, o Potiguar veste também as cores alvinegras do ABC, para que o sonho do título continue possível. O Potiguar treina hoje à tarde no Nogueirão e não tem o time definido. Reginaldo Júnior sentiu no último jogo, embora as chances de entrar em campo sejam favoráveis. Agora eu acho que é mais repouso, eu segurei, mas foi mesmo a dorzinha lá na posterior. Minha expectativa é muito boa, que tenha esses três jogos bons e dá mais um clássico que é gostoso de se jogar. Confirmada a presença de Reginaldo, o time que entra em campo domingo tem tudo para ter a mesma formação que enfrentou a portuguesa, com Ramon no gol, Michael, Paulo Paraíba, Everaldo e Berg na linha de quatro defensiva, Magno, Rogério, Neilson e Giovanni devem formar o meio e no ataque, Vavá e Reginaldo Júnior.